Eu queria ser um bandido Fejo o palco sempre da casa Eu queria fazer o mundo Pra começar Amor Teva o palco sempre da sua mente Eu queria ser um bandido Eu queria ser um bandido As massuras Eu queria ser um bandido Mas eu queria ser um bandido Eu queria ser um bandido Mas eu queria ser um bandido Paul Pessas Eu queria ser um selvagem e ser o rei da sacramagem